Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu fiz esse pudim em menos de 10 minutos. E sabe quantos ingredientes eu usei nesse pudim? Dois ingredientes, pessoal! Dois ingredientes pra fazer essa sobremesa deliciosa! Se você ainda não fez a sobremesa aí do Dia dos Pais, esta é uma ótima opção! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá pra nossa receitinha? Vamos começar aqui pela calda do pudim. Eu vou colocar na panela uma xícara de açúcar refinado. Pode ser açúcar cristal também. Aqui eu tenho uma xícara de 250 ml, porém em gramas, 180 gramas de açúcar. Eu vou ligar aqui o meu fogão em fogo médio, vou colocar aqui então a panela com açúcar e vou deixar o meu açúcar caramelizar. Ele vai derretendo. Eu vou ajudar com uma colher aos poucos, assim que começar a caramelizar. Vou mostrando pra vocês. Aqui, olha pessoal, já está começando a derreter o açúcar e formar o caramelo. Aí eu posso começar a mexer pra ajudar o açúcar a derreter. Fica de olho pra não queimar o açúcar. E vamos aguardar até que derreta completamente. Aqui terminou de derreter todo o açúcar e está com essa cor linda, bem caramelo realmente. Então aqui eu vou abaixar bem o fogo e vou colocar com cuidado, aos poucos, meia xícara de água. A minha está em temperatura ambiente. Assim que eu coloco a água, o caramelo, ele fica assim, olha, bem grosso e duro. Ele fica cristalizado. Então nós vamos deixar agora em fogo médio novamente. E vamos aguardar até que derreta completamente. Não precisa ficar mexendo. Assim que terminar de dissolver todos esses torrõezinhos aqui de açúcar, a calda já estará pronta. Fica de olho porque é rápido. E aqui a minha calda já terminou então de derreter todos aqueles torrõezinhos de açúcar. Eu já desliguei aqui o meu fogão e agora eu vou colocar o caramelo na forma. Aqui eu vou usar uma forma tradicional de pudim. Ela tem 18 centímetros de diâmetro e 5,5 de altura. Já vou colocar a calda. E aqui é opcional colocar só no fundo ou nas laterais também. Dessa vez eu vou passar nas laterais. Sempre quando eu faço pudim aqui com vocês, eu costumo colocar só no fundo, né? Dessa vez eu vou colocar na lateral também. Vamos deixar agora aqui reservado e vamos preparar a massa do pudim. Nós vamos colocar aqui o leite condensado, que são duas caixinhas ou duas latas da marca de sua preferência. Esse aqui que eu estou usando é 6% de gordura, é semi-desnatado. E vamos colocar também dois copinhos de iogurte natural. Cada copinho desse tem 170 gramas e também pode ser a marca de sua preferência. Os dois ingredientes já estão aqui e agora é só mexer pra ficar bem homogêneo. Prontinho. Mexi menos de dois minutinhos. Já está homogênea a massa do pudim. E agora vamos colocar então na forma caramelizada. Vou despejar então a massa do pudim sobre o caramelo. Aqui pessoal eu vou cobrir o meu pudim com papel alumínio e vou colocar a parte mais brilhante para dentro, porque a parte mais brilhante transmite mais calor. Venho apertando bem aqui nas laterais pra ficar bem vedado. E o meu pudim eu vou assar em banho-maria na panela de pressão. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre pra não escurecer a panela e a forma do pudim. E vou colocar a minha forma dentro da panela. Agora eu vou colocar água em temperatura ambiente até a metade da forma de pudim. Aqui eu já coloquei a água então e eu consigo visualizar que está até a metade da forminha. Eu vou fechar a minha panela com pressão e vou levar no fogão em fogo alto, fogo normal. Quando começar a pegar a pressão, começar a fazer aquele barulhinho aqui na válvula, eu vou contar 5 minutos. Vou desligar o fogo assim que passar os 5 minutos e vou aguardar a pressão sair sozinha. Acabou de pegar a pressão, o barulhinho, agora eu vou contar então os 5 minutinhos. Pessoal, passaram-se 5 minutos após a pressão, eu retirei a panela do fogo, deixei ela aqui. Ainda está com pressão, vou esperar sair normalmente e aí depois nós vamos abrir pra ver como já está o pudim. Eu aguardei sair a pressão e agora vamos ver então o pudim. Como aqui dentro a água ainda está quentinha e ainda tem água, eu vou retirar aqui com a pontinha da faca uma parte do alumínio. Hum, gente, dá um cheirinho tão bom esse pudim. E vou espetar aqui, eu já estou vendo aqui o pudim, já estou vendo que está bom. Mas eu vou fazer o teste, vou espetar aqui a pontinha da faca e mostrar pra vocês, está saindo limpinha. Então, meu pudim já está bom. Ficou 5 minutos após o início da pressão, só isso. Se por um acaso, se eu ainda sair com a faca um pouquinho meladinha de pudim, você fecha a sua panela, coloca no fogão, deixa mais 2 minutinhos após o início da pressão, mas antes verifica se ainda tem água suficiente. Se não tiver, você coloca mais um pouquinho de água. Agora, antes de retirar a forma aqui de dentro, eu vou aguardar a água que está aqui esfriar, porque ainda está muito quente. Eu tenho medo de, na hora de retirar, respingar a água e queimar a mão. Então, eu vou aguardar a água esfriar, depois eu vou retirar o pudim da panela e levar à geladeira. Vou deixar na geladeira até ficar bem frio. O ideal é de um dia para o outro, mas como nós estamos fazendo aqui uma sobremesa rápida, eu vou deixar pelo menos 3 horas na geladeira e depois vou desenformar com vocês. Vou deixar aqui, então, esfriando. Eu já deixei aqui o meu pudim, então, na geladeira. Ele está bem geladinho. Eu deixei cerca de 4 horas. E agora, para desenformar e ficar bem bonito, antes de virá-lo aqui no prato, eu vou levar ele na chama do fogão e vou deixar uns 20, 30 segundos, que é para o caramelo ficar um pouquinho derretido e facilitar na hora de desenformar. Já levei, então, ao fogão, deixei ali uns 30 segundos, deixei na chama alta e agora eu vou passando aqui uma faquinha em volta para o pudim ir soltando. E agora eu já vou virar, então, o pudim. Vamos retirar a forma. Que lindo! Olha isso, pessoal. O pudim maravilhoso, feito em menos de 10 minutinhos, né? E olha que maravilha de sobremesa. Vamos cortar para ver como está por dentro. Lindo! Nós já vimos que está. Vamos lá, pessoal. Cortar agora aqui uma fatia maravilhosa desse pudim que está muito cremoso. É a primeira vez que eu faço ele também e já estou aqui bem surpresa e encantada com essa receita. Olha a textura. Show de pudim. E já vou experimentar para dizer para vocês o que eu acho do sabor. Pessoal, eu não sei nem o que dizer. Só vocês fazendo para ver como é delicioso. Eu estou colocando essa sobremesa aqui véspera de Dia dos Pais. Se você ainda não fez a sobremesa aí para o Domingão, Dia dos Pais, essa daqui é uma ótima sugestão. E eu encerro esse vídeo desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão me assistindo, a todos os papais das famílias que me assistem. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!